Jornal Anhanguera de volta e agora a gente fica sabendo como fica o clima aqui na região. Hoje quem está comigo aqui no estúdio é a Nayara Santos. Nayara, bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde para você, Thalia. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Vamos saber como é que fica o clima agora nesse iniciozinho de semana? Pois é, nessa semana o clima não deve mudar muito com o decorrer dos dias. Segunda-feira a possibilidade de chuva aqui na região caiu e tem município que provavelmente nem deve chover segundo o IMED. Temperatura aí na casa dos 24, 25 graus, mas a gente vai começar aqui abrindo já o telão, Thalia, para a gente entender como que vai ficar aí a temperatura por toda a região então nesse dia de hoje. As mínimas já aumentaram em todo o estado, o dia começou aí com a temperatura em 20 graus, mas conforme as horas vão passando o calor vai aumentando também e pode chegar aí a 35 graus nas regiões sudoeste e sul. Na nossa região aqui a leste já cai um pouquinho, 32, mas ali na região central a máxima é de 34 graus. A gente já percebe que deu uma pequena mudança, mas como eu disse no decorrer da semana aí não deve ter muita mudança não. A nossa região ainda é um pouco mais fresca do que as outras, né? Realmente, é uma característica aqui da nossa região, a leste, né? Agora vamos ver como fica a temperatura então em todas as cidades aqui, né, do nosso, do entorno do Distrito Federal. Cristalina, eu falei, né, que tem município que não tem previsão de chuva, lá em Cristalina vai dar sol entre nuvens, olha só, gente. Mas no fim de semana essa previsão muda um pouco, a gente vai mostrando aqui no decorrer dos dias, Thalia, qual vai ser a mudança então para Cristalina. A gente percebe que Lusiânia, Valparaíso e Formosa também não tem previsão aí de chuva, né? Aliás, tem, mas é bem pouquinho, 6 milímetros, 7 milímetros, se tiver de fato aí a chuva vai ser em pontos isolados, mas o que chama a nossa atenção aqui de fato é em relação à umidade relativa do ar, já está na hora aí de tirar o modificador do armário e já colocar para funcionar. E a gente vê ali que a precipitação de chuva, ela começou a cair muito, né? Na semana passada a gente estava vendo aqui cerca de 20 milímetros, chegando quase a 30 milímetros, teve aquelas pancadas aí isoladas que causaram muitos estragos, e agora a gente chega aí à diminuição dessa probabilidade de chuva, né? Pois é, 6 milímetros, 7 milímetros aqui para a nossa região, Lusiânia, por exemplo, é bem pouco, né? Assim, de fato, se acontecer aí de cair uma chuva, vai ser realmente em pontos isolados, não deve chover muito, acredito que muita gente nem vai chegar a ver essa chuva aí. Normalmente em pontos isolados, né? Pontos isolados, que é quando não chove em todos os lugares, a gente já explicou aqui algumas vezes no jornal Anhanguera. A gente tem participações hoje também, né? Hoje vindo de um fim de semana, o pessoal aproveita para mandar foto bonita aqui para a gente. Pois é, e a gente recebeu fotos lindas. A Uélita de Cristalina mandou para a gente um registro de como amanheceu o domingo lá. Olha só, de muita neblina. Mas hoje tenho certeza que o dia amanheceu de outra forma lá na região. Olha só que imagem bem bacana. Muito obrigada aí pela sua participação. Muito diferente do que a gente vê hoje, por exemplo. Exatamente, já o Ezequias Vieira registrou o pôr do sol lá do Jardim Oriente em Valparaíso. Um abraço aí para você e para todo mundo de Valparaíso. A galera está sempre participando aqui com a gente. A gente sempre pede a participação de todas as cidades aqui, né? E o pessoal até que tem mandado bastante foto. E fotos lindas, né? Olha só a próxima da Ana Maria também fez foto do pôr do sol de ontem. Ela é moradora de Lusiana, estava lá no Parque Alvorada 1, registrou aí para a gente realmente uma foto bem bonita. Muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente. E o pessoal está seguindo as nossas orientações de mandar a foto sempre deitada, que fica mais bonita, preencha aqui a tela, né? Fica mais bonito para a gente ver. Isso aí. Se tiver vídeo, é só mandar para a gente também, que a gente adora vídeo. E com certeza nós vamos exibir aqui na previsão do tempo. Agora parece que vai acabar a temporada de arco-íris, né? Dessa vez, hoje a gente já não recebeu nenhum. Já não vai ter mais arco-íris aqui, pelo menos nos próximos dias. Tá certo, né, Ana? Muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Obrigada a você, Thalia. Até mais. E o Jornal Anhanguera vai ficando por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Para você uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. E o Jornal Anhanguera vai ficando por aqui.